O homem de 31 anos foi preso lá no Alto do Mateus, lá no Alto do Mateus. Ele é suspeito de... ele tem dois mandados de prisão em aberto, a polícia esteve lá, me dá na tela, vai na tela, vai na tela. Em um estabelecimento comercial no bairro do Alto do Mateus, nós o surpreendemos, né, e demos cumprimento a esses dois mandados por ocasião desse cumprimento. Nós também chegamos a afetuar a prisão dele em flagrante porque ele portava uma pistola 9 milímetros, e inclusive municiada, pronta para efetuar disparo. Havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo, associação, tráfico, né, tráfico de drogas. Inclusive, a delegacia de homicídios vem investigando ele, né, por fatos de alguns homicídios na região do centro. E como também a própria delegacia aqui da capital entorpecente, já também já investigava e tinha esses mandados de prisão em aberto por crimes também de tráfico. E também, só para acrescentar, ele também foi autuado em flagrante por falsa identidade. Ele usava a identidade de uma outra pessoa e se apresentava como essa pessoa, já que pesava contra ele dois mandados de prisão. Ó, já de volta pra cá, deixa eu falar pra você, depois dessa informação aí, deixa eu falar pra você aqui, não tomou...